E representantes da cultura local estiveram reunidos nesta terça-feira para discutir a política para o setor no Rio Grande do Norte. Os artistas cobram avanços nos incentivos voltados para a área. O encontro no auditório do IFRN reuniu músicos, artistas, produtores, atores para discutir as diretrizes da política cultural no Rio Grande do Norte. Nesta segunda reunião também aconteceu o Fórum Potiguar de Cultura, com o objetivo de elaborar um plano que subsidia as necessidades da classe. Você faz esse encontro na cidade com o objetivo de ter as diretrizes para encaminhamento de políticas que podem no futuro vir a se solidificar, trazendo em vários aspectos muita positividade, no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto da mobilização, no aspecto da cidadania. São vários os pontos positivos. O Fórum tem essa pretensão de fazer com que num dia de reunião nós tenhamos o debate acerca desses encaminhamentos. Entre os convidados, membros do governo do Estado, do SEBRAE, e a diretora da Secretaria Nacional de Economia Criativa, Luciana Guilherme, que proferiu palestras sobre como desenvolver a cultura e ao mesmo tempo gerar entretenimento e renda. Para Anderson Foca, que é músico e produtor cultural, este fórum é uma excelente oportunidade para a articulação da política pública e de iniciativa aos artistas. Eu acho que a área privada tem acompanhado esse crescimento. E se o Estado, de repente, conseguir um certo ritmo junto com a iniciativa privada, eu acho que a coisa tende a melhorar nos próximos anos, é para isso que a gente está aqui. Entre a maioria dos artistas, a opinião é a mesma. Os avanços na divulgação e no incentivo à cultura potiguar acontecem a passos lentos. Mas a classe cada vez mais vem se organizando para conseguir os avanços junto ao poder público. O que é que está sendo implantado de novos projetos, de lei? Porque a discussão é muito ampla, não é só a produção artística, mas também são muitos, é muito complexo. Num debate como esse, você tem aí uma oportunidade de aprimorar esses conhecimentos que vai nos fortalecer como criador da arte.